No episódio anterior, partimos de Aruba rumo a Cartagena, em uma passagem de 400 milhas náuticas. Encontramos uma folguinha na previsão do tempo de ventos fortes e mar grosso, e resolvemos aproveitar. O primeiro dia da viagem nos correu tranquilo, e na manhã seguinte fomos soldados por um banho de golfinhos para começar bem o dia. Depois da calmaria das primeiras horas da manhã, abrimos a Genoa novamente, mas dessa vez sustentada pelo pau de espina. Lembre-se de deixar um like para esse vídeo se você curtir, e caso ainda não seja inscrito, aproveite e se inscreva no nosso canal para acompanhar nossa viagem pelo mundo, a bordo do Alphorgherme. Se clicar no sininho, você receberá notificações sempre que tiver vídeos novos, assim não perderá nenhum episódio. Quando a gente cheou do vento, reclamou aqui, agora veio a calmaria. Se clicar no sininho, você receberá notificações sempre que tiver vídeos novos, assim não perderá nenhum episódio. E aí 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 Tá bonitinho, fritinho, vai bem esse aqui em. Feche voador veio parar em cima do covés. Tadinho, pena que a gente não viu, senão a gente devolvia ele. É. Será que foi da noite ou foi agora? Deve ser da noite, eles se perdem da noite eu acho. Já tá bem durinho. Bom, essa passagem aqui, a peculiaridade dela é essa passagem por essa península de Guajira e o Cabo da Vela. Que é onde existia um empilhamento de onda muito grande. Então a gente tomou um cuidado bem especial aí na, olhando a meteorologia pra sair no dia certo. E realmente é bem ventoso, né? O vento é bem forte e as ondas estão começando a crescer agora. O vento ontem e hoje não estavam tão fortes, mas a previsão era que hoje à noite já ele voltasse a aumentar. E estão um dia e meio de navegada, tudo bem. Agora que estão pegando o vento forte pela primeira vez mesmo, o barco está bem embalado. Estamos usando só a Genoa com o pau, né? Pro lado, que foi a navegada, o arranjo de vela que a gente mais gostou desde que a gente saiu de Grenada. Ele coloca a Genoa armada com o pau, ela tolera um grau de variação grande, né? Por causa do piloto se perder na onda e tal. E dá a velocidade que a gente precisa, né? A gente sempre calcula nossas passagens com um tempo bem realista, assim, entre 6, 6 e 9,5. Tem dado certo. E nos dá uma boa velocidade, não tem que se preocupar com a Mestra, com o Jaibe. E é super tranquilo, né? É muito fácil pra dois aqui, é muito cômodo, dá pra risar a vela, deixar no tamanho que quiser. Se você aperta o vento, é só uma manicaca, risa a vela, ela já encolhe. Então tá bem incômodo e tem dado certo. A Mestra só iria... acho que ela não iria dar um acréscimo de velocidade demais, talvez um nó. Eu teria que passar ela com uma contra-escota e ela ainda corre o risco de sujar a Genoa, né? Eu teria que abrir ela risada, então eu acho que não vale, assim. Especialmente quando o vento embala e entra uma corrente, a gente faz 6, 9,5 e 7 com a Genoa no palco. Uma navegada de 400 milhas, ela é diferente, né? De uma navegada que tu sai pra voltar ali, onde tu quer tirar tudo do barco e... E sentir adrenalina e velejar com alta intensidade. Aqui não, a gente é cruzeiro. Eu até gosto de ir mais rápido um pouco, porque a gente é agoniado pra chegar no lugar logo. Mas... ainda assim tem que ter muito foco no cuidado do barco, na preservação do barco, pra chegada, né? E até o nosso próprio conforto também, né? E o conforto, o conforto da tripulação também, né? Às vezes no meio da noite tem um dormindo na catraca e tal, aí tu vê que uma tremadinha... E aí que a gente ajustou, mas vai acordar o cidadão dormindo ali, não. Aí tem essas coisas também, né? A gente já passou o Cabo da Vela, né? Que era a parte mais crítica. Na verdade, agora Santa Marta é onde crescem as ondas, mas o vento diminui. E aí o Cabo da Vela é onde o vento apertava mais, as ondas maiores. E a sobrevisão que a gente pegou foi bem favorável, então acho que foi tranquilo a passagem ali. Melhor do que eu imaginava. Eu nem sabia dessa história do Cabo da Vela e tal, né? Mas depois, aí tu acaba... quando chega perto, tu tem que fazer aquilo, tu começa a conversar com as pessoas. Aí é essa região, né? Que tem essa intensidade de vento e tal e crescimento de onda. Então, a gente foi olhar no livro do Jimmy Cornell, que é World Ocean Roots. E ele traça rotas para diversas passagens ao redor do mundo. Assim, é muito incrível. E para essa passagem, ele dizia ali, né? Se mantendo basicamente uma distância 25 milhas da costa, que tu ia minimizar o efeito dessas ondas. Eu acho que deu certo, eu não sei como é que tá lá. Mas... Tanto é a rota, então é consagrada a rota que a gente tá com outro veleiro também fazendo... Saiu junto conosco e tá fazendo a mesma rota, a gente nem conversou. E a gente tá sempre junto, porque... Acho que todo mundo leva isso em consideração, leva a palavra dele em consideração, porque... Ele deve saber o que tá falando, né? Eu não queria tá lá 10 milhas mais pra costa, tomando onda e com menos vento que eu tô aqui. Acho que foi uma escolha acertada. Por enquanto foi, tá bom? Enquanto, né? Sol se pondo, segundo dia. O mar cresceu bastante, o vento apertou. Estamos andando bem rápido. E acho que as próximas 5, 6 horas vão ser as piores aí, o mar grande. Mas... Amanhã, às 6 da manhã, já estamos passando em Santa Marta e dali, eu imagino, e todos que as coisas se aliviem. Mas... Dia padrão de navegado, tudo certo. Tudo direitinho, estamos bem descansados, o barco tá bem. E já passamos na metade do caminho, já sonhando com Cartagena já. Sim, já botei o agasalho. Agora tá começando a ficar fresquinho, bastante vento. Vou tentar dar uma descansadinha pra ficar acordada durante a noite. Já tô com uma cara de louca toda descabelada. E o mar subiu bastante agora, tá grandinho. Olha essa. Então a gente tá um pouco mais tenso agora. Não, e quebrando umas espumas em cima das ondas aqui na polpa já. Mas acho que tá tudo bem. Certo. Existiam uns filmes aí que eu fiz download do Netflix. Mas tá acabando meu estoque, então acho que eu vou dar uma dormida agora. Tchau. 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 Terceiro dia aqui no Upforgetable. Ontem a noite foi cheia de emoções. A gente tá bem cansado hoje, porque ontem a gente não dormiu nada, praticamente nada. O vento à noite subiu muito, tava bem forte, umas rajadas. O loto de vento habitava 35 nós, e aí a gente poucas vezes tinha pego vento tão forte assim no meio do mar. E consistente, assim, 20 e poucos, 25, 26, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O barco andando super rápido, surfando as ondas há 9 nós no surf da onda. Agora tá quebrando umas ondas bem grandes também. O mar até cresceu de ontem pra hoje, hoje tá até maior. Mas ontem à noite o vento tava muito forte. E agora hoje o mar cresceu mais, então agora deve tá uma doação de uns 3 metros. Ontem tava aqui uns 2 e meio do máximo. Mas ventão forte. Eu e o Diego bem cansados, porque a gente não conseguiu dormir, né, ficar tenso e tal. E... Foi uma noite cansativa. Foi uma noite cansativa. Além disso, aconteceram algumas coisas, né. A gente teve uma pane elétrica, no meio da noite apagou tudo. Blackout. No meio da noite a gente aqui, meio dormindo, blackout. Apagou tudo. E um de nós tinha que ficar na roda. Fiquei na roda e a Gia foi lá averiguar, né. Aí descobrimos que uma bateria saltou fora e desconectou o cabo que liga pro painel de serviço. Aí a gente teve que fazer um jacaré ali pra estabelecer a energia e de manhã eu consegui consertar. Mas é uma adrenalina, né. Aí ninguém ia levar na mão. No escuro nem a bússola enxergava. Tinha que botar a lanterninha. Aí tu bota a lanterna pra não enxerga o que tá acontecendo. Sim. Sem GPS, sem piloto, sem nada, né. E aí isso nos levou um tempo também até a gente conseguir resolver tudo. Então quando a gente terminou, acho que era 4 da manhã já. E aí o vento começou a dar uma acalmada e aí a gente desmaiou os dois. Um de cada lado aqui. Mas o céu tava lindo, o céu mais bonito que eu não via em muito tempo, assim, super estrelado. Amanhecer lindo, o sol subindo, sem nenhuma nuvem, assim, com aquela bola laranja. E aí o amanhecer super calmo, mas deu o que? Uma, duas horas, já volta a ventania, volta a onda grande. Só os trajetos mais longos, assim, sempre tem que... Eu, pelo menos, gosto de manter a manutenção, né. Então faz umas três ondas por dia. Na setina, né, checa a build bump. Vê a máquina do leme, dá uma espiada nela. O selo mecânico ali do eixo. E outras coisas, assim, né, os vasos sanitários, ver se não estão botando água pra dentro. É uma coisa que eu criei o hábito de fazer e é bom, é bom que o distrai também. Né, ajuda a passar o tempo e... Dá a tranquilidade que tá tudo em ordem. Três metrinhos na série. Pra dar o surf. Tchau. Tchau. Música 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 17, sim? Olá, esse é Diego Maio, o capitão do Unforgettable. E eu sou o botão do seu site. Sim, eu acho que nós te vejamos no AES. Então, tudo vai bem com a sua venda? Sim, eu acho que foi uma venda boa. Desculpa, o inglês não é tão bom. Nós não estamos tão rápidos. Não tão rápido. Não tão rápido. Sim, eu tenho uma boa venda agora, mas algumas minhas venda. E, sim, é bom. O destino é Cartagena? Vamos lá. Vamos lá para Maratã. Ok. Então, aproveite sua venda. E se você precisa de alguma coisa enquanto eu estou aqui, você pode me chamar. Eu normalmente estou estando no 77. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Nós estamos surfando as Onda 9 e nós. Olha isso. Agora duas da manhã Tô aqui fazendo meu turno E eu tô me esforçando muito pra não dormir Porque eu tô morrendo de sono É a noite do terceiro dia já Então o terceiro dia mal dormido Só que agora a gente tá se aproximando de Cartagena Então tem muitas embarcações ao redor Vários navios Eu não posso dormir, a gente tem que ficar acordado A gente tem que ficar alerta Tempo também Ai, então tô fazendo esse esforço Vamos lá, a Georgia não dorme Não dorme, eu já fiz de tudo Eu já comi Eu já fiz exercício, agora eu tô de pé Tentando não sentar pra ver se ajuda Mas mesmo assim O sono pega forte Se alguém tiver dicas do que fazer pra não dormir Por favor, me mande aí Me ajude Agora eu tô aqui falando com vocês Pra ver se eu consigo me manter acordada Mas eu tenho a impressão de que assim que eu desligar a câmera Eu vou querer dormir Ai, como eu quero uma cama Me deitar e apagar Apagar, apagar Sem ter que me preocupar Mas enfim, último dia Vamos lá You can do it You can do it, Georgia Fica acordada Tchau 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 Minha vez Tua vez de que é De agonizar de sono Yeah, yeah Minha hora de dormir Tá tão bom aqui Passa pra cá o travesseiro, cobertinha Passa pra cá Minha vez Fazer um balde de café extra forte agora pra chegada em Cartagena Faltam o que? Uns 15 milhas E no crítico do sono, então haja café Boa sorte, agora é tua vez de ficar aí dançando, cantando, comendo, agonizando Você tem que ficar acordado, a gente chegar em Cartagena não pode dormir Você olha que eu quero ficar acordado, agora me passou o sono Por meia hora Sim, eu não, por mim não passou E o sol vai subindo, dissipando as nuvens E a cidade começa a se cortinar pra gente Nos acompanhe na próxima semana, enquanto aportamos na histórica Cartagena de Índias E exploramos esse novo destino, cheio de charme e latinidade Obrigada por assistir E se puder e quiser se juntar à tripulação, torne-se um apoiador Assim nós conseguimos trazer cada vez mais conteúdo para vocês E em troca oferecemos recompensas É só clicar no card do Apoia-se no final do vídeo e conferir as opções Até o próximo episódio e bons ventos Tchau Tchau Tchau